O Coronel Raigino Sarli Rodrigues é o novo comandante regional de Vila Rica e assumiu com o compromisso de reforçar o policiamento ostensivo para o enfrentamento à criminalidade, em especial os assaltos a banco do tipo Novo Cangaço. Segundo o Coronel, a partir de julho, os policiais deverão passar por um processo de qualificação técnica com o intuito de aprimorar as técnicas policiais e ampliar as ações integradas que possam contribuir para o melhor patrulhamento operacional da região que é alvo de diversas ações criminosas desse tipo de delito. No mês passado, três criminosos acabaram sendo mortos após conflito armado com policiais no município de Bom Jesus do Araguaia. A cidade faz parte da área de policiamento da regional. Além dela, também faz parte da área outros 12 municípios e dois distritos. Abre aspas. Vamos buscar racionar o policiamento, empregando o efetivo de maneira operacional ainda mais planejada. Fecha aspas. Afirmou o novo comandante. Nas últimas duas semanas, o comando da PM tem realizado passagens de alguns comandos regionais. Além de Vila Rica, foram feitas trocas nos municípios de Peixoto do Azevedo, Tangará da Serra, Sinop e Rondonópolis. Também haverá mudanças nas sedes de Barra do Garças e Pontes de Lacerda. A troca de comando de Vila Rica ocorreu na Câmara Municipal da cidade. Na ocasião, estiveram presentes autoridades militares e civis, além de lideranças comunitárias e integrantes da classe empresarial da região. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL